Minecraft, mas em apenas uma Lucky Block. Basicamente, o cara trouxe esse mapa de Minecraft aqui, que literalmente é apenas uma Lucky Block. Sim, eu tô em cima disso aqui e pronto. E pelo que eu tô percebendo, tem vários Lucky Blocks diferentes ao meu redor. Então, cara, deixa o like no vídeo que é muito importante. Se você quer que esse tipo de vídeo aqui vire uma série no canal, literalmente sobrevivendo em apenas um bloco de Lucky Block, comenta e deixa o like, fechou? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá, eu vou quebrar essa Lucky Block e ok. Minha Nossa Senhora, que da hora. Ela spawna de volta, velho. Isso é muito fera. E lembrando, tem umas coisas aqui em cima da tela, ali ó. Beta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei o porquê tá isso. Meu Minecraft do Windows 10, o Bedrock, tá como beta. Eu não sei o que eu fiz, que cagada eu fiz. Mas deixa pra lá, uma hora arruma isso aí. Vamos aqui, vamos, cara. Literalmente, então, a gente tem apenas essa Lucky Block aqui pra fazer as coisas acontecerem, velho. Bom, deixa eu clicar aqui pra gente ver o que a gente tá ganhando, né? Eu acho que eu tô com fadiga, velho. Porque, mano, querendo ou não, uma Lucky Block é complicado. Na verdade, tipo assim, não é que é complicado. É porque, basicamente, tipo, a gente só tem uma Lucky Block. Então, pode vir de tudo, velho. Mano, que loucura. Ai, meu Deus. Nossa Senhora, velho. Minha Nossa Senhora. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Calma aí. Tá ferrou. Eu vou morrer. Não. Ah, tem que ir. Boa, boa, boa. A gente tem que tirar essa teia de aranha daqui, cara. E, na moral, mano, eu me interessei bastante nesse mapa aqui. E falei, velho, na moral, na moral. Se tiver muito like esse vídeo, muito comentário, eu vou trazer no canal uma série disso aqui. Porque, mano, é incrível. E as outras Lucky Block também devem ser muito legal mesmo. Tá, tudo bem. Eu preciso quebrar essa teia de aranha aqui, que tá meio que me impossibilitando, velho. Boa, quebrei. Quebrei, tá. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá, beleza. Eu tenho que começar a fazer uma base aqui, né? Só que tá complicado. Boa, pera. Eu tenho que tirar essas teias de aranha, cara. Pra tirar essas teias de aranha vai ser complicado, tá ligado? Pera aí. Isso é de terra, mano. Mais terra. Tá, eu vou fazer o seguinte. Tô com super pulo. Eu vou vir aqui, vou tentar pegar essas madeiras. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Consegui coletar duas. Tá, ok. Mano, o bagulho aqui é insano, velho. É diferenciado. Eu vou fazer já uma cortinha em tempo aqui pra deixar a parada já mais tranquila. Vamos quebrando isso aqui. O item vem diretamente pra mim? Não. Não vem diretamente pra mim. Então tá. Que isso? Papagaio, mano. Olha isso, mano. Aquela opzida. Sei lá que isso aqui, mano. Vai voar. Vai, meu filho. Vai embora voar. Tá, tudo bem. Tô quebrando aqui bastante. E o duro aqui, como é uma lucky block, como eu falei pra vocês, é uma lucky block. Então é aleatório, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque toda hora a nossa base vai transformar em outra coisa. Então eu vou já começar a fazer uma base aqui bem feia, né? Na verdade isso não é nem uma base, cara. É como se fosse um lugarzinho aqui pra eu pisar tranquilo e saber que eu não vou morrer ou explodir a qualquer momento, saca? Bom, fechou. Vamos que vamos. Oh, esqueleto. Sai fora, cabeçudo. Mano, e se eu morrer? Será que meus itens ficam comigo ou não? É uma dúvida gigantesca minha. Bom, fechou. Tem picareta aqui com eficiência, machado e beleza, tá? As coisas aqui estão legal. Estão legal. Estão começando a andar. Peguei mais aqui arenito, né, mano? Que é sandstone. Vamos colocar pra cá, pra cá, pra cá. Já fechou, já estão construindo uma basezinha aqui no apenas uma lucky block. Meu Deus do céu, que loucura. Ok, tá. O que eu ganhei mais aqui? Ganhei aqui um forest island. O que é isso, mano? Tá, isso é meio estranho. Minha nossa. Eu construí uma ilha do nada. E tipo, foi embora tudo que eu tinha construído. Mano, como assim, velho? Tá, tudo bem então. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pelo menos agora a gente sabe que se vir uma parada chamada ilha não sei o que, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra abrir a lucky block. Eu vou expandindo essa ilha pra cá então, pra gente... Pô, querendo ou não, virou nossa casa aqui, né, velho? Basicamente virou a nossa casa aqui. Eu já tenho um peitoral, né, com proteção e tudo mais. Então tá de boa. Ai, meu Deus. Deixa eu vir pra cá. Tá ficando de noite, cara. Eu queria muito uma cama. Seria muito útil. Na verdade, tem ovelhas aqui, né? Tem uma ovelha. Um baú. Olha. Ouro. Pão. Bonemil. Bonemil, bonemil, bonemil. Calma aí. Deixa eu pegar os itens aqui. Beleza, beleza, beleza. Cara, viu tocha. Tá ligado? Viu tocha. A gente pode colocar essa tocha aqui pra dar uma iluminada aqui no vídeo aqui, pelo amor de Deus. E, ok. Cara, na moral, nos próximos vídeos, tipo assim, se vocês apoiarem e tal e tudo mais, nos próximos vídeos, a gente pode tá explorando as novas Luck Blocks que tem ali na frente, saca? Ia ser incrível, mano. Bom, eu tô ferrado, tipo, lascado de verdade. Não, tô não. Boa. Tem um bicho aqui, um grilo aqui, ó. Isso aqui é um grilo. É um superfiche, grilo. Peraí. Morre! Chato pra caramba, véi. Que bicho irritante. Eu juro pra vocês. Eu não tô brincando. Tá, enquanto isso, então. Ó os papagaio aí. Vamos quebrando isso aqui. Cara, é muito legal esse mapa. Muito bem feito, mano. Tá. Beleza. O que que eu peguei mais aqui, ó? Peguei aqui uma Forest Island, né? Que é mais ou menos isso aqui. Vai, vou clicar de novo. Que é a mesma ilha, só que eu toquei por cima. Quem que tá me atacando, velho? A silverfish sai fora, vai, mano. Na moral mesmo, jura? Tá. Ok. Temos agora duas ovelhas e aqui tá aparecendo uma arca de noé. Sei lá que tem coisa que... Mano, tá cheio de mob. Tá. Temos o baú de novo com os mesmos itens, tá bom? Fechou. Só que agora, mano, tá uma loucura. Minha nossa. Eu vou ter que fazer, tipo, várias ilhas dessa, tá ligado, mano? Pra gente meio que sobreviver tranquilo. Então, vai ser uma loucura isso aqui. Tá sendo uma loucura. E se você ainda não deixou o like no vídeo, eu vou ficar muito triste, cara. Na moral, se inscreve aí no canal também. Sai daqui. Feio. Tá chovendo. Agora lascou de vez. Agora, meu amigo. Agora o pai tá off. Porque lascou chuva de noite e silverfish. Eu jurava que tinha visto um silverfish, mas eu não vi. Tá. Ok. Temos outro spawn de ilha, tá ligado? Ó. O que eu vou fazer, véi? A ideia que eu tive é absurda. Eu vou vir aqui. Tá. Eu vou fazer duas ilhas dessa, tá ligado, mano? Minha nossa senhora. Tá dando trovão pra todo canto. Bom, eu vou pegar essas madeiras aqui, velho. Putz, eu digo que a madeira é tipo... Não é madeira, madeira, né? Não é madeira, madeira. Não é madeira do jeito que a gente gosta. A gente vai ter que pegar o bloco ali que tem. Na real, eu tenho arenito também. Então, peraí. O que eu vou fazer, mano? Eu vou vir pra cá. Ó. Bom que a outra luck box vai pra lá. E tá dando trovão! Tá dando trovão, meu amigo! Mano, o que que é isso, cara? Eu tô com muito medo disso aqui, pessoal. Bom, vamos que vamos, então. Fechou. A gente tem que ver, basicamente, qual que é a largura dessa ilha aqui, cara. Ó, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bota uns... Vinte blocos pra frente. Mais um pouco aí pra gente fazer. Bora, então. Vamos que vamos. Por quê? Porque eu quero chegar mais pressions ali, ó. Daquela luck blocks, tá ligado? Minha nossa! Vai me acertar esse trovão. Eu tô até vendo. Eu tô até vendo. Eu estou até vendo, cara. Mano, eu tô com um pouco de medo desse trovão. Não tô brincando com vocês, ó. Esse raio, esse relâmpago vai me transformar no flash aqui, moleque. Bom, eu vou clicar aqui, então. E eu espero que não ferre nada. Boa! A minha ideia deu certo. A gente conseguiu, então, fazer duas ilhas dessa, cara. E o mais interessante é que toda ilha dessa tem um baú com os mesmos itens, tá ligado? Então, e ajuda a gente, querendo ou não. Bom, vamos aproveitar que a gente pegou outra dessa ilha aqui e vamos também interligar. E beleza, mano. Basicamente é isso. E também, todas as ilhas vêm ovelha. Eu vou aproveitar a ovelha. Vou matar essa ovelha aqui pra pegar a landela, porque, desculpa, ovelha, eu não tenho, tipo, ferro pra fazer tesoura, nada do tipo. E tá bom. Cara, ah, na minha ilha eu acho que deve ter outra ovelha, tá ligado? Na verdade, tem duas ovelhas na minha ilha. E aí, esqueleto? Beleza, mano. Tranquilo. Ainda bem que esse Minecraft aqui, ó. A gente pode bater nos bichos, sim. Só vão. Tá. Belezinha, galera. Vamos bater nessa ovelha aqui. Pronto, fechou. E a gente tem outra ovelha que ela está... Tinha visto essa ovelha aqui. Mano. Ah. Ué. Eu lembro que tinha outra ovelha aqui, cara. Puts, mano. Eu precisava de outra ovelha. Será que tem como a gente minerar? Aqui, tá ligado? Isso é ótimo, né? Mas eu acho que não tem como não. Oh, phantom! Pera. Tá. É, possivelmente não vai ter como a gente minerar ali, cara. Ou deve ter, mano. É possível, velho. Será que não tem nenhum jeito de a gente minerar, tá ligado? Tipo, não é possível. Nessas ilhas, sabe? Calma. Deixa eu matar esses mobis aqui. Cara, eu preciso de item, tá ligado, mano? O machado é bom, mas nem tanto. Ó, é o seguinte. Eu tenho picareta aqui, então, com iniquebrável eficiência. Vamos pegar com eficiência. Vamos cavar. Pra gente ver o que que acontece, mano. Tá ligado? Tipo... Ó, vamos ver. Ó, carvão. Viu? A minha teoria não estava tão errada. Só sou um pouco burro porque eu tô minerando sem espaço no meu inventário. Então, eu vou dropar uns itens fora. Cara, eu não vou querer sapling, na moral, velho. Tipo, tem muito item aqui que eu, no momento, eu não tô precisando, tá ligado? Então, não tem nenhum porquê eu ficar carregando esses itens. Tá. Literalmente, nessas ilhas aqui embaixo, galera, a gente vai conseguir minerar e ficar top, mano. Aparentemente, eu tô com haste. Legal. Hum. É haste esse efeito aqui? Por que eu vejo mais efeito nesse Minecraft? Estranho. Não consigo ver. Tá, tudo bem. Cara, literalmente, acho que aqui a gente consegue, sim, dar uma mineradinha, ó. Aqui já é o Void. Então, a gente tem que tomar cuidado. Espera, deixa eu vir pra cá. Boa. Situação aqui não tá uma das melhores. Mano, eu tô conhecendo o mapa ainda, pessoal. Vendo como que funciona e tudo mais. Meu haste acabou. Agora já tô minerando um pouquinho mais devagar. Mas ainda bem que a minha picareta tem um pouco de haste, né, mano? Haste não, tem eficiência 1. Então tá. Depois a gente volta a minerar aqui. Vamos subir. Pelo menos eu já tô ligado que nessas ilhas aqui tem minérios embaixo, né? Eu perdi carvão, mas tá tudo bem, cara. Bom, deixa eu vir aqui, 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 aqui. Fechou. Eu tenho uma tocha aqui e vou colocar essa tocha pra cá. Pronto, pra dar aquela iluminations, tá? O bom aqui também é que a gente tem peixe, né, mano? Tem bastante comida aqui e tá de boa. Cara, isso aqui eu consigo transformar em linha? Consigo. Cara, eu sou muito survival. Na moral, velho. Não, não, não. Na moral, eu sou muito sobrevivente, cara. Não tenho o que falar, moleque. Não tem. Agora eu venho aqui, então, e consigo craftar uma cama. E com essa cama, meu amigo, eu vou nanar. Eu vou dormir. Deixa eu vir aqui. Eu vou colocar minha cama aqui. Vou dormir na chuva mesmo. Nem ligo, cara. É bom que a gente dorme de boa. Prontinho, galera. Cara, dormimos aqui e tudo mais e a coisa já ficou legal. Mano, literalmente já ficou de dia. Já ficou um pouco melhor aqui pra gente sobreviver e tal. Vamos replantar, então, essas paradas aqui nessa ilha. E é muito legal, né, cara? Porque, tipo, é só item aleatório. E eu acho que as outras Luck Blocks, que ali tem uma Luck Block. Olha a loucura que tá aquela ilha. Ali tem uma Luck Block, né? Que é tipo a Luck Block padrão, a Luck Block inicial. E lá tem outra Luck Block. E lá tem outra Luck Block. E por aí vai. Então, o que que acontece? Eu acho, tá? Eu acho que cada Luck Block vai dropar um item diferente. Umas paradas diferentes. Então, com certeza, deve ser isso. Na moral, galera, é isso. Deixa muito like nesse vídeo. Porque se tiver muito like, a gente pode estar trazendo uma série disso aqui. Volta nesse mapa aqui e continua jogando, tá ligado? Então, vamos ver aqui, mano. Vamos abrir mais um pouquinho dessa Luck Block. Dura que aqui tá uma loucura, né, velho? Nossa, pera aí. Aqui, ó. Olha, esqueletão. Que boa. Boa. Pera, pera. Matei. Belezinha. Matei o esqueletinho aqui, ó. Tranquilo na nave. Belezinha, belezinha. Vamos aqui, vamos. Ó. É, tomei dano. Mano, eu acho que eu tô com fadiga agora. Não é possível. Tá, o druco na seventara também lota pra caramba, tá ligado? Meu Deus, que loucura. Ó, ganhei agora a poção de super pulo. Sai, T de aranha. O negócio é a gente craftar uma espada, mano. Porque, na moral, toda hora a gente tá ficando preso em T de aranha. E com espada a gente consegue quebrar mais rápido. Bom, mas é isso aí, galera. Deu pra gente conhecer esse mapa aqui, né? Que é como uma Luck Block só. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, deixa o like, comenta. Que possivelmente se tiver muito like, muito comentário, eu posso transformar em uma série. A gente vai explorando todas as Luck Blocks dessas ilhas aqui. Muito maluca. Dá um like, é nóis. Valeu-se e fui!